Galera, vamos lá, vamos lá pra nós ver como que é, aqui ó, ó o vídeo aberto aí, tá vendo aqui, quando você tocar aqui na tela, ó, olha, abriu a engrenagem, tá vendo aqui no canto aqui, ó, aí você vai tocar nessa engrenagem aqui, cadê ela, deixa eu tocar aqui, ela aqui a engrenagem, ó, tá vendo, quando você, bora, tá com preguiça, quer abrir não, ó, não quer abrir, o que foi que aconteceu, pronto, abriu, quando você tocar nessa engrenagem, o vídeo rodando, galera, ó, então preste atenção aí, ó, o vídeo rodando, tá vendo, ó, tocou na engrenagem, olha aqui o que abriu aqui embaixo, aqui, você tá vendo, tem muitas opções, é porque tá ruim aqui, tem muitas opções aí, ó, tá vendo, ó, essa opção aqui, ó, ó, essa aqui, cadê, tá vendo, ó, olha as velocidades aí, a que você quiser, tá vendo, ó, olha aqui, ó, tem pra baixo e tem pra cima, ó, quando você fizer isso, vai aumentar a velocidade do vídeo, e vai ser muito fácil pra poder interagir, entendeu? É porque o telefone tá mostrando mensagem aí, que ele tava desligado, aí, por isso que tá chegando mensagem, entendeu, meu povo, agora, você entendeu como que é? Então, não é difícil, viu, não é difícil, eu vou mostrar de novo aqui, deixa o telefone, é, 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 parar de brincadeira pra me mostrar pra vocês, pra vocês aprenderem como que é o procedimento direitinho, tá? Aqui, ó, 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 é porque eu mudei aqui, que tava com um pouco da vida no campo, e a gente que tem canal, preste atenção vocês aí, aqui, se vocês for rodar os próprios vídeos que vocês postam, vai ficar flopado na plataforma, então não pode, então tô mudando de conta aqui, pra poder eu rodar aqui, pra vocês verem direitinho, ó, aqui, ó, tá rodando o vídeo, ó, ó o vídeo aí rodando, tá vendo, ó, vocês vão na tela do telefone, ó, ó lá, ó, é aqui a engrenagem aqui em cima, tá vendo aqui no último cantinho, vocês vão na engrenagem, ó, 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 tocou na engrenagem, ó, aqui embaixo, tá vendo aqui embaixo, aqui, ó, tem várias opções, ó, aqui, ó, vai nessa opção aqui, ó, aqui, ó, ó, olha, ó, já apareceu, tá vendo, ó, olha aqui, pra você botar na velocidade que quiser, ó, é porque é muito branco aqui, a gente não consegue ver direito, pode ver que aqui tá normal, agora aqui pra baixo tem velocidade, pra cima também, aí depende de você, como que você quer assistir o vídeo, beleza? Entenderam, né? Entenderam, então vamos cuidar, vamos cuidar que tá, que tá, que já tá tarde, vamos cuidar, vamos trabalhar, valeu? Tenho certeza que vocês pegaram aí as manhas, deixa eu ver onde eu tava, eu ainda não tive tempo de assistir, mas vou ver, falou minha amiga Silene, minha amiga Maria Nunes, disse aqui, preciso aprender, tá, 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 ela já aprendeu agora, que eu tenho certeza, agora aqui, vamos lá, boa noite, falou, ferrugem, pescador, um abraço ferrugem, pescador, pra você e pra todos, tamo juntos e misturado, meu amigo, vamos continuando aqui, galera linda, vamos aqui, amigo, tô passando pra deixar meu apoio, falou minha amiga Maria Nunes, valeu minha amiga Maria, vamos continuando aqui, minha amiga, não vamos parar não, vamos continuar, é verdade, falou a minha amiga, obrigado pelos imoros, obrigado pelos imoros, abençoado, vamos que vamos, verdade, falou o canal Apem, meu amigo Apem, um abraço pra você e a janta, meu amigo, como é que tá aí? Uma excelente, uma excelente noite pra todos, tô indo pra igreja, beleza minha amiga, beleza, vá lá, faça lá umas preces, pra nós, viu? Umas preces bem boas lá pra nós, que nós estamos precisando, minha amiga, vixe quanto pecado que nós temos, viu? É, nem eu sou não, nós todos, cheio de pecado, meu amigo Apem, tá fazendo janta, graças a Deus, é isso aí, tem que fazer mesmo, vamos que vamos, falou Silene, aqui, meu amigo Anísio de Souza, Anísio de Souza, a diversidade chegou por aqui, like 9, obrigado, meu amigo Anísio, um abraço pra você, meu amigo, vamos aqui, boa noite, meu amigo, Deus te abençoe, grandemente, falou Anísio de Souza,